Bom, a maioria, como eu já disse, já é de casa e creio que a maioria já conhece os pregadores que nós temos na igreja, cada um tem a sua característica, seu jeitinho de deixar Deus trabalhar, cada um é uma ferramenta diferente e quando eu tive o convite para ministrar a palavra hoje, eu estava refletindo assim com Deus em algo e eu comecei a ministrar o estudo a mim mesmo, Deus ministrar o meu coração, na verdade, e eu comecei enquanto preparava, eu estava pensando numa dinâmica diferente, eu estava pensando que Deus ia me usar assim para uma coisa assim dura, eu achei que Deus ia me usar com dureza hoje. Eu pensei assim, hoje, mas de repente Deus começa a mostrar que não sou eu e não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Ele me deu um tema no culto passado, enquanto estava acontecendo a ministração, o Senhor me deu um esboço daquilo que seria a ministração, eu nem sabia que eu estaria ministrando hoje, hoje, não precisa abrir, Isaías 55, 6, ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando Deus falou isso ao meu coração, no meio de uma palavra, Ele abriu um tempo e espaço no meio da palavra e ministrou algo ao meu coração com esse texto. E eu fiquei pensando assim, meu Deus vai arrepiar nós quando Ele falar isso daí. Eu fiquei pensando que Deus ia vir muito bravo falar com a gente algumas coisas e, de repente, eu fui vendo que Deus não adianta, Ele é muito amoroso conosco. E eu queria, com você, caminhar pela palavra. A gente vai abrir alguns textos e espero que Deus fale com você da mesma maneira que Ele falou comigo. Eu não sei se você consegue sentir a presença de Deus. Eu não sei se você já sentiu agora, nessa manhã, nesse culto, a presença de Deus. Mas, irmãos, na hora que eu fui subindo ali no púlpito, Deus foi me enchendo de uma graça tal. Eu fui sentindo a presença dEle e eu fui falando, Deus, é o que a gente precisa, é isso, Deus. Então, fala com a gente. Lá em casa eu já estava pedindo, Deus, fala aquilo que a gente precisa ouvir, e não o que a gente quer ouvir. E eu tenho muito temor de subir aqui. É muito sério estar à frente. Eu sou homem, eu tenho os meus erros, eu sou falho, assim como você. Mas a gente estar à frente é algo muito sério. Então, toda vez que eu subo aqui, eu subo com muito temor, assim, muito respeito por Deus, assim. A minha mão fica tremendo o tempo inteiro, o meu coração fica acelerado o tempo inteiro, a temperatura do meu corpo muda e eu sou quente demais, mas... Então, eu sei que Deus, Ele está nesse negócio. Então, rasga o seu coração. Que Deus nos ajude a absorver a palavra dEle agora, em nome de Jesus. Abre comigo, Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2. Versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui, eu vos trago boas novas, de grande alegria, que os será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Senhor, trago-vos boas novas, que será de grande alegria para todos. Hoje nasceu o Salvador. Meu Deus, que boa notícia. Para o seu contexto de vida, você entende isso como boa notícia? Sabe, a gente tem que sempre, quando você está meditando na palavra, você tem que pedir para Deus te ajudar a contextualizar. A contextualizar. Por que Deus está falando isso? Essa palavra, ela foi trazida para o povo, numa conotação e fazendo menção da vinda de Jesus. A gente já sabe, hoje a gente já sabe, mas se coloca, naquela época, para aquele povo que tinha uma promessa do Salvador, do Messias, da vinda daquele que mudaria a história, aquele que daria redenção para Israel. Não se coloca no contexto de igreja, mas recebe essa boa notícia como povo de Israel, lá atrás, que estavam aguardando, de acordo com as palavras dos profetas, aquele que viria para trazer a libertação. Contextualiza mais fechadinho, naquele momento específico em que eles eram dominados pelos romanos. e tinha sobre eles uma promessa do libertador. Amém? Então, as boas novas, olha que diferente o contexto para nós e o contexto para eles, a expectativa que eles tinham. Hoje você tem conhecimento, e eu tenho conhecimento, de quem é Jesus, do Espírito Santo, das manifestações de Deus. Eles não tinham nada disso. Eles não sabiam da maneira com que eu e você sabemos hoje. Eles não conheciam da maneira com que eu e você conhecemos hoje. Eles eram ensinados pela Torá. Eles eram ensinados pelas leituras dos antigos textos bíblicos. E, na verdade, eles não eram ensinados como eu sou ensinado e como você é ensinado alguém que se coloca e abre as escrituras. Não havia revelação do Espírito Santo para eles. Mas havia para com o povo de Israel uma expectativa. a chegada do Messias. A chegada do Salvador. A chegada do Libertador. Geração após geração, eles vinham sendo ensinados, educados, ouviam e estavam ansiosos, aguardando a vinda do Messias. Então, nesse contexto, vem essa informação. eis que trago boas novas de grande alegria. Amém? Contextualizamos isso. Abre comigo em João 19. Se abriu o João 19, eu peço para você deixar separado. Abre comigo antes desse daí. Lucas, perdão. Lucas 4. Antes desse texto. Olha só. Lucas 4. E a gente vai ler o João logo na sequência. 18. Lucas 4, 18. Diz assim. Fala a respeito de Jesus. Jesus, Jesus, na sinagoga, estava lendo esta passagem de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. 21. Então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpre a escritura que acabais de ouvir. Lembra? Eles estavam esperando o Messias, eles estavam esperando o Salvador e, de repente, Jesus chega e traz esse anúncio. Isso aqui é a palavra profética do livro de Isaías, se não me falha a memória, 59. falando a respeito da vinda do Messias, o aguardado, o desejado, aquele que gerações e gerações estavam esperando. E, de repente, Jesus entra, imagina Jesus entrando aqui, lendo esse texto e dizendo, hoje se cumpre as escrituras. É boa notícia ou não é boa notícia? Imagina para o povo da época, olha que grande notícia. Chegou o Salvador. Chegou o Messias. Chegou o Libertador. Chegou aquele que vai trazer cura. Olha só que boa notícia que eles receberam, irmão. Olha o contexto que eles estavam inseridos. Vamos para o João 19. Vocês que abriram aí. Bora. João 19. Eu não abri. Espera aí. O João 19, 28. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as escrituras, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, já chegaram à boca. Colocaram na vara e levaram até Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Está consumado. Trago-vos boas novas de grande alegria. eis que se cumpre em mim o que foi dito na palavra. Libertador. Cura. Restauração. Tirar o povo daquele sofrimento. Mudança de vida. Levar a Israel à redenção. A um novo nível. O último texto. Está consumado. Pum. entre a boas novas, a apresentação de Jesus e o está consumado, existe um contexto. Por que de tudo isso? Por que que eles precisavam e aguardavam o Messias? Por que que eles precisavam e aguardavam aquele que traria cura, libertação, redenção? Por que que Jesus veio? por que que Jesus viveu aquilo que a gente conhece nas escrituras que ele viveu segundo a palavra, como homem em tudo sendo tentado. A tentação que você vive, passou, vai passar ainda, a Bíblia diz que ele passou. Não há prova que Jesus não tenha sido provado e aprovado e morreu morte de cruz. Por que? Nós conhecemos, volto para o contexto, que aqui a gente fala com gente que conhece a Bíblia. Jesus morreu morte de cruz, a morte mais vergonhosa, desonrosa, que eram só para criminosos de crimes hediondos, por que Jesus, a boa notícia de Deus, veio para trazer redenção, salvação, cura, mudar a história, por que que ele morreu na cruz? Por que que Jesus ali deu um brado onde finalizou aquele momento dizendo está consumado? Alguma coisa aconteceu antes de tudo isso para que esse momento chegasse a vinda do salvador, as boas notícias e o está consumado. E é aqui que a gente parte para meditar na palavra de Deus. E é aqui que depois de tantas falas a gente vai meditar um pouco. Eu teria muita leitura para fazer, eu quero contextualizar, trazer a informação e fazer você viajar comigo nessa história, espero. Espero que você seja bom de imaginação como eu sempre digo que sou aqui. Gênesis 1 e criou Deus. O que que Deus criou? Todas as coisas. Amém? Eu, você, tudo, tudo lá fora, tudo, tudo foi criado por ele. na criação de todas as coisas, a obra mais importante da criação, qual foi? Arrisca alguém aí, qual foi a obra mais importante da criação? O homem, Adão, posteriormente em comum Adão e Eva, um casal, uma família. No princípio de todas as coisas, Deus criou um ambiente propício para colocar uma família. Porque Deus ama a família. Deus é um Deus de família. Deus se apresenta por pai, Deus traz para nós a narrativa de Jesus filho, ele fala do noivo, ele fala da igreja noiva, família, relacionamento, quando Deus pensou em criar o homem, quando na criação Deus projetou todas as coisas, ele criou o ser humano para se relacionar com ele, para viver como você vive em família. Pausa. Talvez a sua família seja destruída, problemática, talvez você tenha problema com o pai, você nem saiba quem seja pai, a criação não foi isso, a criação foi perfeita. quem é casado, levanta a mão, dá uma olhada para o lado, quantas pessoas são casadas no nosso meio, quando você casou, qual era o seu projeto de vida? Ser feliz e fazer feliz, ser feliz e fazer feliz, quando você faz feliz, você recebe felicidade de volta, ser feliz e fazer feliz, a bíblia diz que nós somos maus e sabemos dar coisas boas, quanto mais o pai celestial, presta atenção irmão, quando Deus projetou o homem, quando projetou a mulher, quando projetou a família, ele projetou para ter relacionamento com ele, para desfrutar do melhor, você concorda comigo? Tem certeza? concorda? Presta atenção nessa informação, viaja comigo, lá na história do jardim, quando virava o dia, a viração do dia, por volta das 18 horas, então, a bíblia vai dando alguns detalhes sobre aquele momento, eu não sei se todos lembram da cor do tabernáculo, aquela cor que estava na parede, é a cor do céu, lá na academia, onde eu dou aula, no final do dia, eu sempre vejo o céu, e eu tenho oportunidade de alguns irmãos que malham comigo lá, fala assim, está vendo aquela cor do céu, era nesse momento que Deus vinha no jardim para conversar e ter relacionamento com Adão, Deus projetou o homem para isso, para se relacionar, para viver em família com ele, para desfrutar do melhor, da bênção, o sonho que você planejou para seu casamento, não se compara com o sonho de Deus para mim e para você com ele, não tem comparação, claro que tem muitos casais que não querem ter filhos, claro, isso é a realidade, hoje em dia, então, mais ainda, mas, quando a gente pensa em ter filho, por que que você pensa em ter filho? Por que que você pensa em ter filho? Para ampliar o seu horizonte de relacionamento íntimo, para que o amor que você sente por alguém, ele expanda, ele cresça, foi por isso que Deus criou seus filhos, para que o amor que ele sente cresça, se expanda, e ele tenha relacionamentos, por que que ele precisa de mim e de você? Para que o amor dele cresça, se expanda e alcance outros que hoje não tenha ele. Esse é o projeto de Deus, família, seres criados para terem relacionamento com ele e viverem o melhor. E, Thomas, mas o que que isso tem a ver com trago-vos boas novas? Presta atenção, no jardim, no jardim, houve um momento onde a serpente enganou Eva. Ali já começa uma lição para a gente, Eva foi enganada pela serpente, mas como a serpente é astuta, irmão, a Bíblia diz que ela é a mais astuta entre os animais. Está falando de Satanás e seus demônios. Satanás era muito astuto, ele não foi enganar Eva enquanto Eva estava juntinho de Adão. Sabe como ela foi enganada? Quando ela estava sozinha. Princípio do diabo, pegar você sozinho, pegar eu sozinho. Você já ouviu aquelas estratégias de guerra que é usada desde o jardim? Dividir e conquistar, porque juntos somos mais fortes. Hoje é uma fala dita aos quatro ventos, nem sempre compreendidas, mas é isso, irmão, quando a gente está junto, a gente é muito forte. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque um caindo, tem quem o levante, mas e o que tiver só? então Deus vai arquitetando planos para que isso tudo funcione. Então, olha, a história vai na frente e volta para trás, tá bom? Então presta atenção, para você não perder. Então, nos planos de Deus para isso funcionar direitinho, para você não ser enganado pelo diabo, para você não ser pego num momento sozinho, não está ali, mas envolva-se. Brecha na história, envolva-se. Se você ficar sozinho na sua casa, talvez você seja pego sozinho. Se você e a sua casa, ah, mas sou eu e o meu marido e o meu filho, a minha sogra, o meu sogro, o meu tio, se talvez você e a sua família for pegar sozinho, vocês não suportem. Mas, se você se envolver com a congregação, se você estiver junto, talvez você não seja pego no pulo. Talvez você não seja pego num momento de fragilidade. Porque, quando você está fraco, você pede ajuda, ou deveria pedir ajuda. Mas, você só pede ajuda se tem alguém com quem você confia. Como é que você vai confiar com alguém que você não se relaciona? Às vezes, a gente nem se relaciona com o pai. Estou falando alguma mentira? Quantas vezes a gente fica sem orar e sem ler a Bíblia? Você não se relaciona nem com o pai? Vai confiar nele na hora da necessidade? A gente dá gritos de socorro. É diferente. Socorro é um momento de desespero que você pede ajuda para quem vier. Ah, mas nós cristãos não é para quem vier, a gente pede ajuda para Deus. Mas, será que a gente foi projetado para isso? quando Eva foi enganada, quando houve essa ruptura, o pecado entrou, houve uma quebra em todo o projeto da benção. E Deus ali mesmo no jardim, Ele instituiu, Ele determinou o caminho a ser seguido para que tudo voltasse ao propósito original. para que então, anos depois, dois mil anos depois de Cristo, dois mil e vinte e um anos depois de Cristo, eu e você pudéssemos voltar a restauração ao plano original. Ser feliz, abençoado, em comunhão com Deus, com a nossa casa, com a nossa família, com o corpo de Cristo, impactados pelo amor de Deus e levando o amor de Deus a outras pessoas. Você consegue me acompanhar? às vezes a divagação é longa, é comprida, mas presta atenção, olha o projeto de Deus sendo desenhado, Romanos 3, 3,23, abre comigo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a gente podia continuar lendo que ele ia falar do que o sacrifício, a propiciação do pecado fez, o estar consumado. O estar consumado, ele tem um contexto de cumprir todas as regras estabelecidas por Deus para que o homem recuperasse o que perdeu no jardim. O estar consumado de Jesus foi uma declaração espiritual poderosa, a declaração mais poderosa de que o plano de Deus estabelecido no jardim foi realizado. Foi realizado. Agora, mediante a graça pela fé, eu e você temos de volta a essência da origem. A gente pode voltar onde tudo começou. Viver e desfrutar do melhor de Deus num relacionamento pessoal com Ele, num relacionamento de prazer, alegria e vida e abundância com a família. Esse é o projeto de Deus. Mas vamos lá. tem mais coisa. Abre comigo em Isaías 59. Isaías 59. Jesus fez tudo o que Ele tinha que fazer. olha ao nosso redor, irmão. Você já está desfrutando desse melhor? Olha ao nosso redor. Você, dentro da sua casa, está vivendo o melhor de Deus? O plano de redenção, a volta ao propósito inicial, original, na terra, na terra, lá no jardim, você já está vivendo Ele? Eu ouvi uma bem timidozinho, mas você está vivendo Ele? Presta atenção na pergunta e deixa Deus responder para você. Presta atenção nisso, irmão. 59.1 Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Uau. Espera aí, vamos lá, vamos continuar aqui. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, as vossas línguas profetizam maldade, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspides, de serpentes e tecem teias de aranha, o que comem os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora, as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, seus caminhos nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz, por isso está longe de nós, o juízo e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz e eis que há só trevas, uau, meu Deus, Thomas, mas estava tão gostoso ouvir agora há pouco, isso aqui é Deus falando a respeito da situação que vivia o povo, Deus falando de como o povo estava vivendo, eu estava presta atenção irmão, seja sensível a voz do Espírito e presta atenção nisso agora, meu filho, eu sempre conto coisas do meu relacionamento com o meu filho, porque Deus me ensina muito do meu relacionamento com o meu filho, quantas e quantas vezes eu vim aqui falando do meu filho sensível, do meu filho questionador, do meu filho na presença de Deus, e hoje não é com alegria que eu vou contar para você que meu filho disse para mim que ele não acredita na Bíblia. Outro dia nós tivemos uma discussão bem intensa, não foi nem discussão, foi um momento bem tenso na nossa casa, eu levantei a voz e eu dei um grito com meu filho, coisa que eu nunca fiz, depois a minha esposa veio falar, ele falou para ela, ele está fazendo isso, porque eu já não estou indo mais na igreja, e eu comecei a razoar com Deus, e falar com Deus, Deus, não é possível, eu não criei o meu filho para isso, abre os seus ouvidos, irmão, eu comecei a falar com Deus, Deus, eu não levei o meu filho desde pequeno para igreja para isso, não foi dentro desse contexto que eu eduquei o meu filho, eu não criei o meu filho para ver o meu filho fazendo essas coisas, e o meu filho é um menino bom, como ele mesmo disse, pai, eu não falo nem palavrão, mas as coisas que ele estava falando e fazendo, a forma com que ele estava se comportando, estavam me entristecendo tanto, tanto, e eu fui arrasar com Deus, eu fui falar com Deus, Deus, não é isso que eu espero do meu filho, não foi essa educação que eu dei ao meu filho, não é esse o ensino que eu dei para o meu filho, quantas vezes eu vim aqui ao longo de outras ministrações e outros anos, dando testemunha de coisas e moveres de Deus na vida do meu filho, ensinos para meu filho, Deus usando meu filho para orar, Deus orando, meu filho pequeno andando de bicicleta comigo, a gente ia enfrentar a chuva, meu filho falou, pai, Deus podia fazer parar de chover, e eu falei, filho, ora, meu filho falou, Deus, faz a chuva parar até a gente chegar onde tem que chegar, e eu já testemunhei aqui isso, eu dei duas pedaladas, a chuva intensa que estava, parou, meu filho, será que Deus me ouviu, pai? Eu falei, claro que ouviu, filho, eu entrei porta dentro de onde eu tinha que entrar, a chuva fez, de novo, eu criei meu filho assim, eu poderia contar várias coisas do meu filho para vocês, e hoje meu filho está titubeando entre dois pensamentos, ele está num momento difícil, confuso, antes da pandemia, 12 anos, ele veio entregar vida para Jesus, pediu para ser batizado, veio pandemia, meu filho nem quer voltar para igreja, quando vem é mais ou menos na marra, porque eu insisto com a minha esposa muito, e eu fui brigar com Deus por causa disso, e você acha que Deus não me respondeu? Claro que ele respondeu, e é a resposta de Deus que eu quero que você escute com atenção, talvez ela sirva para você também, Deus me fez lembrar que eu estou há 21 anos dentro da igreja, e num flash algumas coisas da minha vida passaram na minha frente, e ele falou para mim assim, eu não criei você para isso, não é isso que eu espero de você, esse tempo todo que você está aí, isso você não poderia estar fazendo, isso me machuca, mas eu te dou o poder de escolher, eu te ensino, eu te educo, eu te mostro a verdade, mas a escolha é sua, você ensinou, você educou, mas a escolha continua sendo dele, você tem direito de escolher o que você quer para sua vida, irmão, o primeiro texto fora a leitura do tema que Deus me deu, foi trago-vos boas novas, o que que tem de boas novas nisso, irmão? A boa notícia é que você pode escolher, quando você estava lá fora e você não era confrontado com a verdade, você não tinha escolha, você era um escravo do diabo, hoje, semana após semana, se você se envolve, envolva-se com as dinâmicas da igreja, semana após semana, vinda após vinda no culto, nos ministérios, nas ministrações, nas reuniões, nos ministérios, a gente é confrontado com a palavra, mas a escolha continua sendo sua, a escolha continua sendo minha, a escolha continua sendo do meu filho, você já ouviu aquela historinha da criança que estava fazendo birra e a mãe mandou ela sentar, a criança fazia birra e a mãe então mandou ela sentar, e ela falou, não sento, você senta, você senta, a mãe maior, mais forte, com autoridade, pegou o filho e pôs sentar, você senta, o filho olha para a mãe e fala, eu sento, mas por dentro eu estou de pé, sabe o que acontece irmão? Não adianta só sentar, se por dentro estiver de pé, não adianta ser confrontado com a palavra, vir no culto por roupa bonita, se por dentro você estiver de pé, você e eu precisamos nos prostrar diante do Senhor e clamar por misericórdia, irmão, a Bíblia diz, todos pecaram, você e eu, carecemos da glória de Deus, eu não sou diferente de nada do meu filho, em nada, em nada, em nada, não sou diferente em nada de você, eu preciso todos os dias levantar e pedindo graça para Deus, enfim, dar o dia agradecendo a Ele, pedindo misericórdia para o próximo dia, Deus me ajuda a me manter na tua presença, ajuda eu manter o meu coração reto diante do Senhor, Senhor, me ajuda porque eu estou fraquejando nisso, Senhor, me ajuda porque nisso eu não consegui mudar ainda, Senhor, há quantos anos que eu estou na igreja e não me envolvo, Senhor, me ajuda Deus, porque quantas vezes o Senhor falou para eu falar tal coisa para tal pessoa e eu não fiz, Senhor, quantas vezes o Senhor disse que eu poderia ser útil nisso e eu não estou sendo útil, quantas coisas Deus pediu para você deixar de fazer e você faz, quantas coisas ele pediu para você fazer e você não faz, quantas vezes a gente faz com vontade de não fazer, não adianta estar sentado, se por dentro estiver de pé, a gente precisa de algo a mais de Deus, abre comigo, segundo Timóteo, segundo Timóteo, três, do um ao cinco, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe a eficácia, foge também destes. Nos últimos dias, quando eu fiz aquela leitura de Isaías, 55, sobre as pessoas serem más, quando a gente faz essa leitura de 2 Timóteo, das características que envolvem o ser humano nos últimos dias, você consegue perceber que essa é a realidade que nos cerca? Você consegue perceber que se você bobear, você é pego por coisas dessa natureza, natureza carnal, nos últimos dias isso vai estar aflorado. A Bíblia fala que nós somos espirituais e não devemos dar lugar à carne, porque o fruto da carne são essas coisas terríveis, terríveis, que nos afastam de Deus. E quantas vezes nós somos pegos dando lugar à carne? E Deus diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como resistir se às vezes a gente está fraco? Como resistir se às vezes a gente não ora? Se às vezes a gente não lê? Se às vezes a gente não tem comunhão? Se às vezes a gente está sozinho? Deus tem um projeto. Eis que eu vos trago boas novas, o libertador, o salvador, o senhor, o messias, Jesus Cristo, ele veio e hoje ele vive reina. Amém? Qual é o propósito da vinda de Jesus? Cumprir com aquilo que eu e você não conseguimos cumprir e nos dar de volta acesso a Deus e é o acesso a Deus que nos faz triunfar. Temos vitória. Mas isso não dá para ser sozinho, irmão. Somos um corpo. Quando Deus nos chamou de corpo, ele nos chamou por esse propósito. Ele fez essa analogia dizendo eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu tenho algo que supra a sua necessidade. Você tem algo que supra a minha. a minha vida depende da sua, a sua vida depende da minha, a gente está interligado. Por isso que a palavra diz que quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram. Não sei se vocês acompanharam, irmão, mas eu acompanhei com grande alegria os irmãos que foram em missão para a borba. Irmão, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Cada testemunho, cada vidinha que foi, eles enviaram uma mensagem dizendo que aceitou Jesus, a obra acontecendo, a igreja sendo levantada, o culto acontecendo. Irmão, que alegria. Eu não estava lá, mas eu estava sendo participante daquela alegria. Quando eles começaram a adoecer, eu me preocupei com eles. Nós somos parte uns dos outros. Eu preciso de você e você precisa de mim. igreja é um projeto de Deus, irmão. Abre rápido comigo. Eu estou só no quarto texto e são só dez. Fica tranquilo, vai ser rápido. Antes do meio-dia eu libero vocês. Sei que tem gente que fica bem preocupada com isso, mas meio-dia está bom. Eu acho que dá tempo de almoçar em casa. Mateus 24. Mateus 24, 21 diz assim deixa eu achar porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido e nem se haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviado ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Você tem a sensação de que os dias estão voando? Eu estava na academia uma moça que nem era crente ela falou assim uma das minhas alunas ela falou assim meu que loucura vai segunda feira quando você veja pum sexta e de repente você vê o mês acabou a gente entrou no ano esses dias e já está indo para o fim você tem sensação que os dias estão indo rápido? Irmão presta atenção a gente está vivendo os últimos dias todo contexto de crueldade todo contexto de vivência difícil de ser humano longe de Deus é contexto de últimos dias mas nós somos a igreja nós somos o corpo de Cristo Cristo em vós a esperança da glória eis que trago boas novas de grande alegria Cristo em vós a esperança da glória estou acabando irmãos estava brincando abre comigo Mateus 24 ainda no 37 ao 39 diz assim pois assim como foi nos dias de noé também será a vinda do filho do homem como nos dias de noé se a gente continuasse a leitura ia dizer assim que eles se casavam e davam em casamento eles bebiam e trazendo para para o cotidiano eles estavam no dia de noé vivendo a sua vida cada um preocupado com a sua vida com a sua casa e com a sua família e detalhe ninguém buscava a Deus detalhe os homens eram maus continuamente geração má e perversa desagradáveis ao ponto tal de Deus levantar noé nós já falamos em outros cultos sobre isso Deus levantou noé noé fez a arca ninguém se apercebeu do que estava acontecendo o povo zombava de noé enquanto ele construía a arca mas num determinado dia noé entrou na arca com a sua família e de repente Deus fechou a porta e veio o dilúvio e pegou todo mundo desprevenido desapercebido vivendo as suas vidas preocupados consigo com as suas alegrias com seus prazeres vivendo a sua vida e todos foram mortos no dilúvio mas não será mais assim será não abrir e fechar de olhos de repente Jesus vai voltar você acredita nisso? ontem eu estava dando uma olhada no meu face nas recordações do face ele não sei pra quem usa ele passa aquelas lembranças e eu abri as minhas lembranças e estava um texto que eu publiquei que eu achei muito interessante um vídeo na verdade de sete anos atrás o vídeo de um pastor pregando isso na igreja e o pastor no vídeo ele falava porque em breve Jesus voltará e será com abrir e piscar de olhos e assim como o raio ele corre o céu num clarão de repente e na filmagem fazia um barulho de um raio e ficava meia dúzia de pessoas dentro da igreja e quem estava na igreja aqueles poucos que ficaram ficaram já não dava mais tempo pra ir poxa Thomas trago-vos boas novas de grande alegria está consumado pra mim e pra você o que o senhor precisava fazer ele fez hoje depende de mim e de você Deus no seu infinito amor João 3 16 amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho pra que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a escolha é sua única exclusivamente sua vai ser não abrir e friscar de olhos de repente o senhor vem eis que estou à porta e bato o senhor já está às portas se vai ser amanhã depois de amanhã daqui 10 anos eu não sei você sabe se fosse agora nesse momento se batesse o martelo do céu se soasse a trombeta se ouvisse o clarão você ia ou você ficava não responde pra mim deixa Deus falar com você você ia ou você ficava você ia ou você ficava a obra redentora que nos deu acesso à origem está consumada de volta à família de volta aos braços do pai de volta à intimidade e comunhão com Deus está consumado mas a escolha é minha a escolha é sua o que você tem feito com a sua escolha